Quando ela vai com calma, me deixa arrepiado Começa em cima, termina embaixo Começa em cima, termina embaixo Ela é fora do normal e deixa o clima gostosão Ela é fora do normal e deixa o clima gostosão Eu fico cheio de tesão, eu fico cheio de tesão Na buceta apertadinha da novinha É só pirocadão, eu fico cheio de tesão Na buceta apertadinha da novinha É só pirocadão, quando ela vai com calma, me deixa arrepiado Começa em cima, termina embaixo Começa em cima, termina embaixo Quando ela vai com calma, me deixa arrepiado Começa em cima, termina embaixo Começa em cima, termina embaixo Que ela gosta dos menor que tá de condicional E pega que soca ela, manga tcheca até livral Quando ela fica bem louca, pode ir fora do normal Outro dia nem me viu, quer namorar cara de pau Olha o que eu quero contigo, então pega fita legal Olha o que eu quero contigo, então pega fita legal Você só pau, 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 piru e tchaba com você Só pau, 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 piru e tchaba com você Eu fico cheio de tesão, eu fico cheio de tesão Na buceta apertadinha da novinha É só pirocadão, na buceta apertadinha da novinha É só pirocadão, quando ela vai com calma, me deixa arrepiado Começa em cima, termina embaixo Começa em cima, termina embaixo Começa em cima, termina embaixo É que ela gosta dos menor que tá de condicional E pega que soca ela, manga tcheca até livral Quando ela fica bem louca, pode ir fora do normal Outro dia nem me viu, quer namorar cara de pau Olha o que eu quero contigo, então pega fita legal Olha o que eu quero contigo, pega fita legal Pega fita legal Com você, só pau, pau, piru e tchaba com você 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 Só pau, 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 piru e tchaba com você Só pau, 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 piru e tchaba com você